A Nayara Moura vem ao vivo com a gente aqui pra falar sobre esse assunto. Nayara, bom dia pra você. Os salários podem chegar até 13 mil reais, até passar disso, né? Oi, Manu, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, vamos falar de oportunidade agora. Os salários, o inicial é 6,900 e pode chegar até 13 mil reais, né, Manu? Oportunidade aí pro pessoal agarrar muita gente esperando esse concurso da Polícia Militar, que não tinha muito tempo aqui. Mas vamos saber mais detalhes desse concurso com o Tenente-Coronel Dalbiang Guimarães. Ele vai explicar pra gente quais os pré-requisitos, como a pessoa pode fazer pra se inscrever. Bom dia, Tenente-Coronel. Começando, né, o pré-requisito. Quem pode se inscrever nesse concurso? Bom, bom dia a todos que nos assistem. Esse concurso, especificamente, oficiais combatentes e oficiais do quadro de saúde, são 100 vagas para oficiais combatentes e 50 vagas para oficiais do quadro de saúde. Podem se inscrever com a idade mínima de 18 anos para oficiais combatentes e máximo de 32 anos. No caso de oficiais do quadro de saúde, a idade máxima de 35 anos de idade. E a escolaridade? Curso superior, no caso de oficiais combatentes, exige-se o diploma de bacharel em direito e para os oficiais do quadro de saúde, exige-se o diploma na especialidade conforme está no edital. Agora, o senhor estava falando pra mim que são algumas etapas, né? Não é só a prova escrita. Tem uma prova física também. Fala um pouquinho pra gente sobre essas etapas. Sim, de acordo com o edital, o candidato vai ser submetido a algumas fases de aprovação. A primeira fase é a prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório. E após a aprovação nessa primeira fase, ele vai ser submetido a outras fases. Uma delas é a de avaliação física, que é de caráter eliminatório. O candidato vai ser apto ou inapto a prosseguir nas outras fases do concurso. Agora, tenente coronel, são 1.670 vagas e os salários podem chegar a 13 mil ou pode passar disso? O salário inicial é 6.900? O salário inicial para o soldado segunda classe, ele é 6.900 reais. Porém, nós temos uma progressão de carreira, tanto na carreira de praças quanto de oficiais. Então, na medida que ele vai sendo promovido, ele vai alcançando outros salários, né? O salário inicial para praças, no caso de soldado segunda classe, é 6.900 e para oficial no posto de segundo tenente, 13 mil reais. As inscrições vão até quando? E quando que vai ser realizada a prova? A primeira etapa? As provas estão previstas no edital para serem realizadas agora, no mês de julho. E as inscrições, no caso dos praças combatentes, essas inscrições, elas encerram agora dia 30 de maio e para oficiais no dia 6 de junho. E a previsão de chamamento, tenente coronel, quando que essas pessoas aprovadas nesse concurso vão assumir, vão ser chamadas? A previsão do edital para o chamamento dos aprovados no limite das vagas que estão no edital é a partir do mês de janeiro de 2023. Agora, falando um pouquinho das inscrições, onde que as pessoas podem se inscrever, qual que é a taxa e ainda dá tempo de pedir aquela isenção também da taxa, né? Se comprovar a baixa renda, por exemplo. Toda inscrição, ela vai ser feita de forma online, pelo endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br Tudo vai ser feito de forma eletrônica, não vai ter nada presencial, nenhuma inscrição vai ser feita de forma presencial. Todo contato do candidato com o instituto responsável pela realização do concurso vai ser feito por meio desse endereço eletrônico. Agora, a gente estava conversando um pouquinho antes, a expectativa, inclusive de vocês, é de uma procura imensa, né? Porque já tinha um tempo que não tinha um concurso da Polícia Militar. A procura é muito grande. Sempre a Polícia Militar, nós somos procurados o tempo todo pelas pessoas, pela população, por amigos, perguntando quando vai ser o concurso da Polícia Militar. E, com certeza, esse concurso, essas vagas que foram disponibilizadas pelo governo do Estado de Goiás, elas vão ter uma procura muito grande. O concurso vai ser bem acirrado. Obrigada, Tenente Coronel, pelas suas informações. Manu, então, todas as explicações aí. Agora, as pessoas já podem fazer a inscrição. Quem se encaixa, claro, nos pré-requisitos que o Tenente Coronel falou. E boa sorte aí, né? Eu tenho certeza, como disse o Coronel, a expectativa é grande. Muita gente procurando, porque não só por essa retomada do concurso, né? É muito esperado a Polícia Militar, mas também tem muita gente que tem um sonho de ser um policial militar. Sim, às vezes é um sonho de uma vida inteira, né, Nayara? Obrigada, viu? Obrigada ao Coronel também pelas informações.